Loco, ajuda a ver o que a gente precisa. Ali, aquelas plantas perto do riacho devem servir. Amado. É bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza. Vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É. Boa ideia. Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Não sei quem botou essas cordas aqui, mas dá pra gente descer deslizando. O que é que a gente tá procurando aqui, não? O backup? Então, é... É uma IA... É difícil... de explicar. É como se fosse... um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece complicado. Eu percebi que... de um lado... É. Tive... Alguns problemas pelo caminho. E perdi boa parte do equipamento. É. Tive... É. Tive... É. Tive... É. Tem partes da peste descascando, como pele morta. É assim que ela se espalha? Ah. São quem, moço? Coletando carcaças de máquinas, como se... E logo mais. Parece que deixaram uma carcaça pra trás. Quantas flechas naquela máquina. Melhor olhar mais de perto. Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais iria até aqui? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Tem galhos do rio perto do córrego. Beleza. Vamos fazer umas flechas. Pronto. Ir bem. Flechas prontas. Teve uma escada Mas eu não consigo alcançar daqui Nada que uma boa flecha certeira não resolva Só preciso mirar na trava Pode ir Não sei A transmissão A mensagem que eu achei Não dizia Só mencionavam o possível backup aqui A gente precisa entrar aí Então, como Ficou a situação em Meridiana Bom, teve uma confusão Quando viram que você foi embora Mas algumas pessoas consideraram Que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante E era importante mesmo A peste não está só envenenando plantas Está matando animais também E aí as pessoas vão ficar doentes E vão morrer Não vamos deixar que isso aconteça Vem por aqui Vai pro mato Nunca vi uma daquelas antes Nem eu As máquinas mortas Deixaram-lhe alerta Como que ele está com ela? O foco pode ajudar A gente pode analisar a máquina Antes de atacar Tá bom Só um segundo Então, está vendo essas partes brilhando? São os pontos fracos Pronto Seu olho É um ponto fraco Certo Vamos lá, eu estou pronto Tá, se concentra Atua alguma coisa? Um suprimento Tá, se concentra Como é que o Foco sabe disso tudo? Ele lê os dados da máquina. Como caçador estudando a presa? É, tipo isso. Então, depois que eu fui embora, o que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos Nora pra casa. O Rei Sol colocou os Karja pra reconstruir a cidade. E eu parti atrás de você. Outra escada. Preciso acertar a trava dela. Você disse que tem seu foco desde que era criança, né? É. Achei o primeiro quando caí dentro de uma ruína. Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás. É bom ter uns extras. Bem-vindos à base de lançamento Far Zinit. Far Zinit? Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, registrem-se na recepção para visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Por favor, aguarde o ident-scan. Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Sobek. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada. Por favor, aguarde o ident-scan. Acesso negado. Credenciais não reconhecidas. Acho que não gostou de mim também. Devo conseguir abrir isso à força. Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Ah, que cheiro é esse? Um acampamento. Decimado. Devem ter vindo pra cá em busca de Sokata. Asa, isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Caiu em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. O que quer que tenha caído aqui, levou-me isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Acho que encontrei alguma coisa. Eu acho que há algum tipo de protótipo, Ocelain. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Coitado dele. O ácido atravessou a armadura. Muitos suprimentos aqui. Acho que planejavam ficar por um tempo. Uma peça de máquina pode ajudar no conserto. Muitos suprimentos são bem gratuitamente. Cabo de máquina. Melhor que corda. Beleza, acho que já tenho o que preciso para consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Pronto. É um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Pronto. Pronto. Vamos lá. Funcionou melhor do que imaginava. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Pra que essa coisa serve? O pulso não foi tão útil. Melhor analisar. Uma caixa de suprimentos. O lança-gancho deve me ajudar. Ah, acho que consigo subir até lá. O que é isso? Bom dia. Meu nome é Oswald Dalgard. E é um grande prazer apresentar a vocês... Far Zenit. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas, mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos nus no espaço pra chegar lá. Por favor, agora prossigam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. O que será que tem nesse auditório? Logo vamos descobrir. Acho que não estou fazendo direito. Não está funcionando. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Esse lança-gancho é útil. Pena que só tem um dele Relaxa, vou achar um jeito de você subir Tá, preciso baixar a escada pro Val Agora sim, Val Obrigado Humanos, homo sapiens, nós Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros e inventores E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia O que nossos governos abandonaram em órbita Farzini te tornará realidade em menos de uma década Mas isso é só um começo Com a nave enfim concluída Enviaremos a Odisseia em sua tripulação Aonde jamais pisamos Os sistemas sírios Lá criaremos a primeira colônia humana espacial A Odisseia pode levar 300 anos para chegar Mas quando olharmos para o céu no entorno Saberemos que estão a caminho E nas palavras do nosso fundador O falecido Peter T.V. Humben A maior forma de imortalidade é... Falha de dados Reprodução falhou Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as est... Ah... É... Sim... Digamos... Essa nave... A Odisseia... Não chegou a outra estrela Algo deu errado E ela explodiu Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Para tal colônia? Erro Arquivo de apresentação corrompido Arquivo de recrutamento de membro disponível Deseja reativar? Sim Reativar Quero ver o que mais eles têm a dizer Todos viram as projeções Economia instável Novos biocontágios E as rebelando-se Quanto tempo até outra catástrofe Criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos Escapar do inevitável E assim enrumamos as estrelas Agora já viram o que estamos fazendo aqui Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista Junte-se a nós Garanta seu lugar na Odisseia Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas Bom, estavam certos sobre o fim do mundo Só não sabiam como seria Ainda Então tudo o que eles falaram lá Sobre o próximo passo da humanidade Era tudo mentira Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias Sim, mas... Acabou não dando muito certo para eles O tal de Oswald Mencionou um data center Isso O backup Deve estar armazenado aí Eu não vou conseguir nadar até aí Pelo visto, teremos que achar outro jeito Vamos Ainda não acredito que os antigos podiam voar Eles eram capazes de muitas coisas Para o bem e para o mal É o que parece mesmo Como será que é estar lá em cima Entre as estrelas?